Boa tarde pessoal, tudo bem? Jonas da BNP Seguros e Consórcios. Vou responder uma pergunta aqui de um inscrito no nosso quadro que hoje fico criamos, que é a BNP Responde, tá certo pessoal? A pergunta do inscrito é o seguinte, boa tarde, gostaria muito que se possível você me ajudasse com uma dúvida. Eu fiz um consórcio em Bracom de uma moto, só que meu interesse é a carta de crédito, mas tenho que ofertar um lance para ser contemplado. Até aí tudo bem, se for para me comprar uma moto nova no valor da carta, daria certo. Se for uma usada, tem que ser de no máximo 3 anos e essa ainda não pode ter sido nem furtada nem roubada e tem que ser avaliada pelo branco, só burocracia. Vou pro tempo pegar a grana e comprar do jeito que eu quiser e me falar depois de todo o tempo ser pago, ainda tenho que esperar 180 dias para receber esse dinheiro. E se existe Chico, agradeço e aguardo a sua resposta, tá? O inscrito é o senhor Mark Freire, tá? Bom, pelo que entendi aqui pessoal, o que que acontece? Ele desistiu simplesmente de pegar a moto que estava no plano dele e quer pegar o dinheiro, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, ele tem que quitar todo o saldo do devedor, né? Ou seja, ele tem que pagar todo o plano do consórcio dele e depois de 180 dias para esse dinheiro cair na conta dele. Vamos lá. O 180 dias, ele é uma regra do Banco Central, tá? O Banco Central diz o seguinte, se ao invés do bem que está lá na sua proposta, ao invés da carta de crédito, tá? O que é a carta de crédito pessoal? O valor que está estipulado na cota de consórcio onde você pode adquirir o seu bem, tá? Eu imagino que o bem dele aqui, vamos supor que é uma carta de crédito de 12 mil reais, então ele não quer pegar essa carta de crédito de 12 mil reais, ele quer pegar o dinheiro. Para isso, ele tem que quitar todo o saldo do devedor dele e esperar 180 dias, porque isso é uma regra do Banco Central. Bom, eu vou falar do diferencial da Rodobens, tá? Se na Rodobens acontecer esse tipo de situação, o que a Rodobens faz para você? É uma exceção à regra. A Rodobens, se você já tiver 70% do seu plano pago, tá? 70% do seu plano pago, ou seja, entre parcelas e você deu um lance lá, contemplou a carta, se já tiver 70% pago, a Rodobens disponibiliza esse dinheiro para você em 48 horas, tá? Caso você tenha desistido de comprar a moto que estava originalmente no plano, tá ok? Isso é uma exceção da Rodobens. A Rodobens lhe dá esse plano. Em relação a uma moto usada, tá? Por vir de regra, pessoas com sócios de moto, eles são para ser feito, para ser adquirido, moto zero quilômetro. Só que existe algumas regras, tá? A Rodobens também, ela deixa você pegar uma moto até 3 anos, mas só que vai ter que ser avaliada. Por quê? Porque a Rodobens tem que saber qual estado está essa moto, né? E através, e somente através de um laudo, através de uma avaliação, é que a Rodobens vai saber se essa moto realmente está apta para ser alinada, porque afinal de contas a Rodobens vai alinar o bem, tá ok? E ainda assim, se a moto for mal avaliada e você realmente queira pegar essa moto, a Rodobens lhe dá a opção de você dar um bem como garantia, uma outra moto, ou alinar o seu veículo, já que você queira pegar tanto aquela moto, tá? Então, são exceções da Rodobens, tá? Os diferenciais da Rodobens que ela faz por você, tá ok, pessoal? Então, se você não quer adquirir a moto originalmente do plano, você pode estar adquirindo uma moto usada ali até 3 anos, tá? Mas vai ser feito uma análise, ou você pode dar outro bem como garantia, tá? Outro diferenciador da Rodobens também, só para ficar fixado, a Rodobens, se você já tiver 70% do seu plano pago, a Rodobens disponibiliza o dinheiro na sua conta em 48 horas, tá ok, pessoal? Então, se você tem alguma dúvida relacionada com sócios ou seguro, deixa aqui para a gente, que a gente responde aqui na hora do BNP responde, tá ok, pessoal? Até a próxima, tenha uma boa tarde.